O vice-presidente do TJD, o Tiago de Nascimento Pinto, falando um pouquinho dessa suspeita de manipulação que a gente vem trazendo aqui no Arena. Então o Diacis traz mais informações pra gente agora aqui na tela. Bom dia, Diacis. Oi, Caliz. Muito bom dia pra você e bom dia pra todo mundo que está ligadinho aí no Arena. Pois é, a gente tá aqui com o Tiago Pinto de Nascimento, ele que é do Tribunal de Justiça Desportiva e que vai falar sobre essa denúncia. A informação que a gente tem é que além dessa denúncia existem outras envolvendo os mesmos times. Tiago, é uma situação bem complicada, como é que o TJD recebe aí mais essa denúncia e quais são os próximos encaminhamentos em relação quando, né, irá ocorrer aí oitivas, quando o TJD vai começar a ouvir essas pessoas envolvidas aí nessas denúncias. Bom dia, Caliz, bom dia, Marcos, telespectadores. Então, o Tribunal recebe com preocupação, porque coloca em xeque a moralidade do campeonato, mas também com naturalidade. De que forma? Tem que ser averiguado com parcimônia, com cuidado e punir as pessoas que estão envolvidas. Não pensemos que é o primeiro fato e não pensemos que também após as investigações será o último fato. Isso já vem ocorrendo, quiçá, podemos dizer que talvez já tenha existido a vida toda e nós não tenhamos mecanismos de investigação de saber, né. Hoje, com as investigações, tem meios de se auferir, de enxergar dados que possam chegar nos possíveis responsáveis. A gente toma notícia das denúncias por meio do sistema de compliance, a federação junto com a CBF tem um sistema de compliance que faz essa amostragem junto às casas de apostas. E essas casas de apostas, quando tem algum fato duvidoso, algum fato que possa ser, que possa pôr em xeque o campeonato, não importa se é um simples lateral, se é uma manipulação de resultado, eles notificam, eles colocam um red flagzinho, eles notificam as federações e encaminham para o tribunal. No tribunal, nós abrimos o inquérito, a federação daqui, com todo o cuidado, encaminha para o tribunal e também encaminha para o ministério público. São abertas duas vertentes de investigação, uma para o mundo esportivo e outra para a questão criminal propriamente dita. Tiago, a gente vai para o estúdio que a gente tem uma pergunta de lá, o Marcos vai fazer e a gente vai responder. Pois não? Doutor Tiago, hoje à tarde deve ser ouvido o Alcides Pereira, presidente do Parnamirim. Está definida o depoimento do Alcides e o pessoal do Riachuelo, depois em quando? O TJD já definiu essa agenda? Oi Tiago, a pergunta do Marcos Lopes é que hoje há previsão de que o TJD ouça o presidente do Parnamirim. Ele quer saber o Alcides, ele quer saber se está confirmada essa oitiva e quando o pessoal do Riachuelo também será ouvido. Bom dia Marcos, você como sempre, muito bem informado dos pormenores que acontecem no futebol potivar. Está confirmado sim, a oitiva dos dois, hoje à tarde, mas como eu disse, é a parte inicial de um inquérito. Não podemos ter juízo de valor quanto à punibilidade ou não. Eles se prestaram favor de comparecer espontaneamente ao tribunal para trazer fatos, provas e a versão deles e do clube. Então é importante ouvirmos os dois, tanto o presidente do Riachuelo quanto o presidente do Parnamirim e daí abrimos uma linha de investigação ou continuar uma nova linha de investigação da denúncia que chegou para a gente. O senhor falou aí que recebe com surpresa, porém com naturalidade. São comuns essas denúncias, Tiago? Olha, eu estou no tribunal desde 2020. De lá para cá, junto com o compliance da federação e da CBF, já chegou a algumas. Não posso dizer que todo ano acontece inúmeras denúncias, não, mas sempre tem alguns burburinhos. Aí tomamos as iniciativas com as devidas cautelas e a maioria das vezes essa linha de investigação para por aí porque não há maiores provas. Então a gente também não pode complicar os clubes, os atletas sem comprovação mínima de autoria e culpabilidade da materialidade dessa infração. Tivemos o primeiro nesse período em 2021. Foi o dos escanteios. Ficou bem famoso na segunda divisão. Os escanteios envolvidos, que os jogadores já eram atletas. Na época o presidente André fez a investigação e encaminhou para o Ministério Público e desencadeou uma série de investigações que até hoje estão rolando. as punições. Ok, Tiago. Muito obrigada. Claro que a gente vai continuar acompanhando aí essa denúncia e todo o desenrolar dessa história. Meninos, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Diasis, pelas suas informações. São notícias quentes, né, Marcos? A gente está num período ainda de não confirmação ainda do caso, mas é uma situação chata, né, que o futebol portugual passa nesse momento. Agora, muito mais, mas não é também um privilégio só do nosso futebol. Essa verdadeira máfia que atua e muita gente diz o seguinte, pô, mas como é que o cara vai fazer a aposta no jogo da segunda divisão do RL? Ele não vai fazer no jogo Grêmio e Botafogo. Ele não vai arriscar no Flamengo e Vasco. É muito mais simples apostar justamente em jogos menores do que em jogos maiores. É claro, isso é óbvio. É óbvio lulante. Então, agora, a grande expectativa é o seguinte, ouvir o Alcides Pereira, presidente do Paraná Mirim, ouvir o presidente do Riachuelo, entendeu? Havendo comprovação dessa tentativa, porque, ah, não houve a manipulação, tentativa de homicídio é crime, tentativa de fraude é crime. Aí tem que encaminhar para o Ministério Público e que sejam punidos. E aí tem que haver também, Carice, uma federalização disso aí. O cara não pode manipular um campeonato no Acre e no ano seguinte vir manipular aqui. Ele não pode manipular aqui e ano que vem está manipulando no Maranhão, entendeu? É verdade. Tem que punir de uma maneira generalizada. Olha, e qualquer novas informações a gente prontamente traz para vocês aqui, telespectadores da Arena.